Interferência Interferência Olá curiosos, tudo bem? Hoje é muito comum ouvir jogos de futebol narrados no YouTube e na internet Mas você está curioso realmente, curiosa para saber qual foi a primeira rádio web a transmitir futebol e ligada a um clube? Então ouça Gomão Ribeiro, da Web Rádio Lusa e que agora continua no Net Lusa Olá curiosos, tudo bem com vocês? Bom, eu sou Gomão Ribeiro, sou jornalista, narrador esportivo e hoje vou falar um pouquinho sobre a primeira web rádio a narrar futebol E mais do que isso, uma primeira web rádio a narrar futebol exclusivamente de um único clube, a Web Rádio Lusa Que surgiu em 2008 com a ideia do Guilherme Assunção e a assessoria de imprensa do clube, da portuguesa Clube por qual eu, Guilherme, torcemos E nós demos início a esse projeto que durou 10 anos Nesse período conquistamos alguns prêmios da categoria na Associação dos Cronistas aqui do Estado de São Paulo E vimos crescer os ouvintes de todo o mundo Porque via internet fica muito mais fácil de você ter contato com a galera Um detalhe legal pra se falar também, viu amigos Olá Curiosos É que muitas vezes a nossa audiência da Web Rádio Lusa superava a audiência no Carindé É, parece meio insano, meio maluco falar isso, mas é a realidade Através da internet nós colocávamos 3 mil ouvintes nos acompanhando E no Carindé muitas vezes não chegavam a 1.500, 2 mil torcedores Então a Web Rádio Lusa foi canal oficial de 2008 a 2013 Ou seja, nós estávamos no site do clube e depois nós passamos a ser independentes O que foi muito mais gostoso, muito mais legal Até por uma liberdade maior de pensamento e de conteúdo Tá certo? Neste ano em que a portuguesa completou o seu centenário Gomão Ribeiro continua a transmitir emoção e esperança aos torcedores Agora no site Net Lusa Um grande abraço e continue ligado em nossas peças raras TAMURA! 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 A CIDADE NO BRASIL